No vídeo de hoje eu vou te contar como alugar um apartamento ou uma casa aqui na Itália, quais são os requisitos, todos os documentos necessários e fica até o final desse vídeo porque também vou te dar uma dica sobre como facilitar todo esse processo. Se você já está pesquisando sobre vida na Itália, custo de vida na Itália, com certeza você já ouviu falar que alugar casa aqui é uma das coisas mais complicadas de todo o processo burocrático. Conseguir uma moradia fixa aqui na Itália muitas vezes é até mais complicado do que conseguir um emprego. E aqui existem duas formas de você conseguir um contrato de aluguel. A primeira maneira de você conseguir um aluguel aqui na Itália é diretamente com o proprietário do imóvel. Essa com certeza é a melhor forma de você alugar um apartamento ou uma casa aqui na Itália porque você conhecendo o proprietário, tendo aquele contato direto, é muito mais fácil que ele tenha confiança em você e te peça menos requisitos. Muitas vezes conversando com o proprietário, ele nem vai te pedir um comprovante mensal de renda, um contra-cheque, mas vai, quem sabe, pedir para você mostrar sua conta, mostrar que você tem dinheiro para seis meses de aluguel e ele vai te alugar tranquilamente na confiança. E a maneira mais fácil de você conseguir esse aluguel, esse contato direto com o proprietário é através do boca a boca, o famoso passa-parola aqui da Itália. Infelizmente, aqui na Itália, muitas coisas ainda são por indicação. Então, se você conhece um fulano, que conhece um ciclano, que conhece um beltrano, que tem um apartamento para alugar, é muito mais fácil que ele tenha essa confiança em você porque alguém te conhece, do que se você for numa imobiliária. Outra forma de você conseguir um contato diretamente com o proprietário é através de sites. Tem o subito.it, que seria a versão italiana do OLX, onde as pessoas colocam coisa para vender, apartamento para alugar, etc. Tem também o site imobiliário.it, onde você pode colocar o filtro se alugar diretamente com o proprietário ou através de imobiliária. E eu vou deixar os links todos aqui embaixo para vocês. A grande questão de alugar um apartamento diretamente com o proprietário é que você não vai ter muitas opções. Alugar casa aqui já é muito complicado. Quase todos os imóveis para alugar são destinados a turismo, então curto prazo, aluguel de curto prazo, ou estudantes. Então, as poucas opções que tem não são normalmente com o proprietário, mas se você se contentar com aquilo que tiver, é mais fácil. A segunda opção para você conseguir alugar um imóvel é através da agência imobiliária. Para você alugar um imóvel através de imobiliária, você pode pesquisar de duas maneiras. Tem os sites das próprias imobiliárias, tem a tecnocasa.it, tem o imobiliário.it que eu falei antes e alguns outros que eu também vou deixar linkado aqui embaixo para vocês pesquisarem. Ou você pode ir até uma loja física da agência imobiliária. Alugar através de imobiliária tem uma grande vantagem, que é escolher os requisitos da sua moradia. Por exemplo, quero um monolocale, um bilocale, um trilocale, quero varanda, não quero varanda, quero que aceite cachorro, periquito, papagaio. Então, você pode deixar o agente imobiliário ciente das suas necessidades e ele vai buscar o imóvel perfeito para você, ou o que mais se aproxima ali das suas necessidades. É mais fácil você encontrar um apartamento através da imobiliária? É, só que também não é tão simples assim. A imobiliária pede alguns requisitos que é muito difícil de se ter logo que se chega aqui na Itália. Infelizmente, todo mundo que chega aqui, principalmente pela primeira vez, não tem os requisitos nem os documentos necessários que comprovem ali a sua idoneidade para alugar um apartamento. Os documentos necessários para você alugar através de uma agência são um documento de identidade, que pode ser a sua identidade italiana ou também o passaporte, o seu Códice Fiscale, que é o equivalente ao nosso CPF, e é o primeiro documento que você vai fazer aqui na Itália, porque é muito simples de se obter. Um comprovante de renda, que pode ser ou o seu último contra-cheque aqui da Itália, ou o CUD, que seria como um comprovante de renda anual, e muitas vezes também vão pedir uma carta de recomendação. Se você tem uma carta de recomendação, ou do seu aluguel anterior, ou do seu dator de lavoro, que seria o seu empregador, a pessoa que te dá o trabalho, é bem mais simples de você conseguir um aluguel, porque eles consideram essa carta de recomendação como uma confiança a mais, um ponto positivo, quer dizer que você é uma pessoa confiável. Gi, você falou do comprovante de renda, do contra-cheque mensal, mas eu acabei de chegar na Itália, como eu vou conseguir alugar um apartamento sem ter o contra-cheque? Gente, isso é a coisa mais complexa, mais complicada, porque nem sempre as agências vão aceitar que você demonstre uma renda no Brasil, ou que você demonstre uma renda ali na sua conta, então isso vai exigir um pouquinho mais de esforço da parte de vocês. Como eu falei no vídeo anterior, que vou deixar linkado aqui em cima para quem ainda não assistiu, o idioma é um grande facilitador na hora de você conseguir barganhar, conversar e conseguir as coisas. Se você chega na agência, faz amizade com o agente imobiliário, ganha a confiança dele e conversa no idioma dele, nem que seja tentando se expressar no idioma nativo da pessoa, é muito provável que você consiga alugar, de repente, pagando seis meses antecipados, ou um ano antecipado de aluguel. Se você já consegue um trabalho logo que chegar aqui na Itália, ou já vem com um emprego, é muito mais fácil, porque você vai ter o seu último contra-cheque, o seu pagamento do mês, para demonstrar a sua renda mensal. De regra, todas as imobiliárias pedem três aluguéis antecipados, então, mesmo que você tenha contrato, desses três aluguéis, você não vai escapar. Como funciona isso? Os três aluguéis funcionam como uma calção. Eles vão ficar ali guardadinhos para a hora que você terminar o seu contrato de aluguel. Quando o contrato acabar, eles vão conferir se você deixou o apartamento ou a casa em bom estado, conforme tinha sido combinado no contrato, e vão te restituir esse dinheiro. Então, você não perde ele. Mas se eles verem que você danificou alguma coisa, ou você estragou algo e não consertou, eles vão reter esse valor para consertar, ou parte dele, dependendo do estrago que você fez no apartamento, e esse valor não vai ser restituído para você. Mas se você deixar tudo bonitinho, em ordem, certinho e limpo, esse valor vai ser restituído inteiramente para você. Além desses três meses que você vai pagar antecipados, que vão ficar ali guardadinhos, você vai ter que pagar um mês de entrada no imóvel. Então, só aí já são quatro meses de aluguel. Esse valor vai ser bem alto logo de início. E além dos quatro meses de aluguel, você também vai ter que pagar a imobiliária. Pode ser que ela te peça o valor de um mês de aluguel. Então, por exemplo, pago 600 de aluguel. Pode ser que a imobiliária te peça 600 para ela. Então, aí são cinco valores de aluguel, cinco meses. Ou pode ser que a imobiliária te cobre uma taxa fixa. Por exemplo, para alugar um meu apartamento, eles não me pediram um aluguel, mas me pediram uma taxa de 900 euros. Eu paguei três meses antecipados, como calção. O mês que eu entrei no apartamento, então no total de quatro meses, mais 900 euros para a agência imobiliária. Esse processo todo já parece bem complicado, mas tem coisas que pioram ainda mais você conseguir um aluguel. E essas coisas são ter animais de estimação, a menos que você tenha um peixe que não dá trabalho nenhum, não suja nada, cachorro, gato, passarinhos, tudo isso dificulta bastante. Porque são animais que podem danificar o apartamento, o imóvel, o bem onde você vai estar morando. O apartamento onde nós moramos, por exemplo, não aceita animais de forma alguma, porque o proprietário teve uma péssima experiência com os moradores anteriores. O vidro aqui da nossa sala, por exemplo, é completamente riscado por um cachorro grande que morava aqui com o dono anterior. Eu sei que muita gente ama animais, a maioria das pessoas, mas se você está considerando ter um bichinho em casa aqui na Itália, certifique-se de que o proprietário ou agência imobiliária vão permitir que você tenha um animal naquele apartamento. Outra coisa que dificulta bastante é a renda familiar muito baixa. Se você tem apenas uma renda, mas é uma pessoa, entende-se que você vai ter muito menos gastos do que um casal ou uma família. Então, se vocês são um casal, porém apenas um trabalha, é muito mais difícil do que duas pessoas trabalhando. Eu sempre comento lá no Instagram que alugar uma casa sozinho é bem mais simples. se você é um estudante mais fácil ainda, porque tem muito mais opções. Se vocês pretendem vir em casal ou trazer toda a família, é bom avaliar, porque seria muito mais simples que viesse apenas um da família, conseguisse se estabilizar, conseguir alugar um apartamento, conseguir um trabalho e depois trazer o restante da família. Porque se você já é um casal com dois filhos, três filhos, com uma renda, vai ser muito mais difícil você conseguir um aluguel. Mas se você for apenas uma pessoa, mesmo que com a renda um pouco mais baixa, é possível que você consiga alugar apartamento bem mais rápido. Nem preciso dizer que a outra coisa que mais favorece você conseguir de primeira o seu aluguel é o contrato de trabalho a tempo indeterminado. Que seria um contrato de trabalho sem prazo para acabar e nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Se você gostou e assistiu até aqui, se inscreve no canal, deixe o seu joinha, comenta aqui embaixo se você já morou na Itália, como que foi a sua experiência com o contrato de aluguel e a gente se vê no próximo vídeo. Noite, saluti, um abraço e até a próxima.